Os netos estão chegando na hora da Stock Car. Vai ser em agosto o maior evento automobilístico da América do Sul, que é a Stock Car. Lançamento do Festival Renato da Stock Car contou com a presença de grandes campeões. Pilotos renomados no mundo inteiro estiveram aqui em BH e a Neste Castro mostra pra gente. A primeira corrida da Stock Car vai acontecer dos dias 15 a 18 de agosto. A expectativa é que sejam realizadas 5 edições consecutivas. A gente acredita que a Prefeitura vai arrecadar algo em torno ou superior a 100 milhões de reais. A geração de emprego, o aumento dos investimentos na cidade e o aumento também no consumo de bens e serviços e, claro, no turismo, são alguns impactos em Belo Horizonte. E a transmissão do evento ao vivo para 171 países faz com que Belo Horizonte seja projetada internacionalmente. A gente precisa mostrar BH pro mundo e nada melhor do que mostrar uma das coisas que nós temos de mais lindo, que é exatamente a Lagoa da Pampulha e todo o seu conjunto arquitetônico. A gente é uma categoria mundial, né? Então hoje comparado aí eu diria que a gente é a sexta ou sétima maior categoria do mundo de motor esporte. Então tenho certeza que BH põe o seu fingerprint ali, vamos falar assim, no cenário mundial de automobilismo. E tem pentacampeão da Stock Car Brasil, Cacá Bueno, que está ansioso para correr pela primeira vez ao entorno do gigante da Pampulha, o Mineirão. Eu já participei de eventos especiais, circuitos de rua, pelo Brasil e pelo mundo inteiro. E eu estou vendo aqui que tem um preparo e uma vontade muito grande de que isso aconteça. Então a expectativa, mais do que se a gente vai andar a 230, 210 ou 250 km por hora, é que a gente possa dar um lindo espetáculo para todo mundo que vai comparecer durante os quatro dias de evento. Não é só aqueles 50 minutos de corrida, mas sim os quatro dias de evento que vão acontecer ali em volta do Mineirão. Ah, eu estou ansioso, viu, Renato? 250 por hora, bicho? Hein? Como é que é o barulho do carro 250 por hora? Como é que é, Renato? Isso aqui não é o palão, velho, cansado do nosso... Maverick. Olha o carrão bonito aí, ó. É o Maverick bonito ali, bicho. Essa imagem é legal, né? A Avenida Rei Pelé, o Mineirão. Sérgio Sete Câmara, que acabei de ver ali, querido Sérgio Sete Câmara. Eu achei que era o Maverick, aquele último lá, que parece mais antigo. O Sérgio Sete Câmara que está à frente do evento. Gostaria lá a imagem lá pra nós. É porque eu conheço de carro, entendeu? Isso aí é Opala. Olha lá o Chevrolet, lá, né? É esse, não. O que estava no fundo. É esse, olha. Não, o que estava no fundo ali. Aí outra aqui é Vectra, aquele lá é Opala. É em outra imagem, outra imagem. Ah, lá, cara, lá. Vocês também estão boicotando aí. Pelo amor de Deus. Sei sim, gente. Ô, Renato, você já andou na... O Marcelo concordou comigo. Você já andou na carreira. O Marcelo também tem nada. E eu vou apelotar lá na sua cara. Ah, vai. Nem tem capacete que entra nesse cabeção seu, não. Ô, Renato, você já andou na carreira, furacão? Já. Já? Já, ué. Você já... É, mas tem uma... Você é Opala, gente. Que Maverick. Não, mas tem uma imagem lá. Vocês também... Ah, você vai... Eu vou chamar o VAR. Nós vamos ficar aqui agora até amanhã, caçando um Maverick pro Renato, então.